Durante o evento do BNDES, que tinha a presença do prefeito Júlio Pimenta e secretários, estudantes protestaram contra o aumento das passagens dos ônibus de Ouro Preto. Ninguém aumentou a passar. Ainda, né? Não, ainda não. Eu sou o prefeito municipal. Ninguém aumentou a passar. É isso para ver se a gente está dando. É simples assim. Só pensa possível. Está bom só isso. É porque ela está falando. Não é, ninguém está falando. Não é, ninguém está falando, não. Você tem que pagar o resíduo, não é? Foi durante a fala de uma das consultoras do BNDES que o grupo pacificamente chegou e deixou uma faixa no local. A gente, na verdade, queria conversar com o Júlio Pimenta na prefeitura, né? Só que nós da UMES, que é a União Municipal dos Estudantes Secundaristas, a gente desde 2015, né? Quando a entidade foi refundada, que a gente tenta manter um diálogo, tenta conversar com o Júlio Pimenta. Só que ele nunca pode, assim, sempre que a gente marca a reunião, ele nunca está. E aí a gente resolveu subir para cá, né? Porque esse evento está acontecendo aqui, ele é um evento público. A gente resolveu vir para cá para poder conversar com ele, tentar dialogar, né? E deixar a mensagem que a gente tem, assim, hoje, né? Que é com relação ao aumento da tarifa dos ônibus, que eles estão querendo aumentar para 3,10. O grupo afirma que não tinha a intenção de interromper o evento, apenas manifestarem de forma pacífica contra o aumento da passagem em Ouro Preto. Então, desde outubro do ano passado, né, que a empresa vem pressionando a prefeitura para que esse aumento ocorra, né? E desde então a gente vem acompanhando as reuniões do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito, né? A gente está sempre presente nessas reuniões para falar, para dialogar mesmo com a prefeitura de que a gente não aceita esse aumento, né? E aí, na semana passada, na última reunião do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito, o procurador do município, né, apresentou um acordo que já teria sido feito entre a prefeitura e a empresa para que o valor da tarifa passasse de 2,70 para 3,10. Então, ou seja, a prefeitura e a empresa já negociaram tudo por baixo dos panos, não quiseram ouvir o conselho nesse dia, que voltou contrário a esse aumento, e muito menos a população, né? E aí, como a gente não conseguiu ter esse diálogo com o Júlio, né, já que ele é a pessoa que vai assinar o decreto autorizando a empresa a fazer esse aumento, a gente nunca encontra ele na prefeitura, a gente veio aqui, né, nesse evento sabendo que ele estava aqui, e era para ser um evento tranquilo, a gente só ia colocar a faixa, passar o recado, mas acabou que a gente não foi bem recebido e gerou aquela confusão lá dentro.